Escreve 18% como um decimal e uma fração na forma simplificada. Vamos começar com a escrita do número na forma decimal. Então, 18% é o mesmo que 18 por 100 ou 18 por um cento. Estou a separar a palavra percentagem, que na realidade é uma palavra só. Estou a escrever literalmente por cento. Cento quer dizer o mesmo que 100. E, por isso, isto quer dizer o mesmo que 18 por 100. Resolvemos fazer primeiro o decimal, mas, na verdade, podíamos ter começado com a fração, porque 18 por 100, sobre a forma de fração, quer dizer exatamente 18 por 100. Estamos a fazer primeiro a fração, já que, literalmente, isto quer dizer 18 por 100 ou 18 centésimas. Daqui, podemos fazer já a forma decimal ou podemos simplificar a fração. Vamos fazer o decimal primeiro, porque, na verdade, foi o que eu disse que faria primeiro. Então, isto é o mesmo que 18 centésimas. Nós sabemos escrever isto na forma decimal. É 0,18. Podemos ver isto como uma décima e oito centésimas, o que é o mesmo que 10 centésimas e oito centésimas. O que é 18 centésimas. Então, isto está escrito na forma decimal e, para o escrevermos como uma fração na forma simplificada, temos de ver se há divisores comuns entre 18 e 100. Os dois números são pares e, por isso, sabemos que os dois são divisíveis por 2. Vamos dividir, então, o numerador e o denominador por 2. Então, temos 18 a dividir por 2 sobre 100 a dividir por 2. E 18 a dividir por 2 é 9. 100 a dividir por 2 é 50. Não me parece que estes dois partilhem algum divisor em comum. 50 não é divisível por 3. E 9 só é divisível por 3 e por 1. E por 9. Por isso, esta fração está na forma simplificada. Então, 18% é o mesmo que 0,18, que é o mesmo que a fração na forma simplificada 9 sobre 50. Andei para aqui às voltas para vos mostrar como isto se faz quando, na realidade, isto vem da palavra por cento ou por 100. Se vos pedirem isto no exercício, a forma mais rápida de resolverem é dizerem. Se eu tenho 18%, devem dizer imediatamente que tudo o que fica antes do sinal de porcentagem, seja lá qual for o valor que tenha, é igual a esse valor, que neste caso é 18, sobre 100. É uma outra forma de pensarem nisto. Se olharem para aqui como 18,0%, eu acrescentei um 0 para se ver melhor a vírgula. Se quiserem representar isto como um decimal, sem o sinal de porcentagem, basta mudarem a vírgula dois espaços para a esquerda. Se mudarem a vírgula dois espaços para a esquerda, 1, 2, isto vai tornar-se 0,18, ou seja, 0,18. Também podem dizer, simplesmente, que 18% sobre a forma de uma fração é 18 a dividir por 100, que, numa forma simplificada, é 9 sobre 50. Também podem ver que 18 sobre 100, nós vimos isto, é exatamente o mesmo que 18 centésimas, ou 0,18. Espero que esta explicação tenha feito algum sentido para vocês. Obrigada, seja vocês. Obrigada, seja você. E aí